A Caixa Econômica Federal já está autorizada a realizar empréstimos consignados com garantia do FGTS e taxas de juros a partir de 2,63%. A cerimônia de lançamento no Palácio do Planalto em Brasília contou com a participação do presidente Michel Temer. Veja como foi. Essa lei de 13.313, que hoje foi um pedido aqui do próprio presidente da República, a minha e ao ministro Caio, que ela é de 2016, esta lei 13.313, presidente. E eu lembro muito bem que, ao assumir a presidência da Caixa, o senhor perguntou alguns itens que o senhor já entregou. E foi por que nós não estamos fazendo ainda esses créditos consignados com garantia de FGTS, dos 10% do FGTS e dos 40% da multa rescisora no caso de rescisão sem justa causa. E nós, por que os bancos não fizeram até então esses financiamentos? E nós citamos que precisaria fazer um dever de casa dentro da prudência, que é a maneira como o senhor sempre disse, vamos fazer com prudência, com aspecto legal garantido. E nós fomos lá. E que o operacional também de tudo isso possa ser atendido. E nós, Caixa Econômica Federal, que é o agente operador também do FGTS, e neste ato aqui, sendo agente financeiro, nós desenvolvemos um sistema que o trabalhador seletista, em especial da iniciativa privada, ele pudesse ter o bloqueio ou a reserva dos 10% da conta vinculada do FGTS e, com essa reserva bloqueada do 10%, do saldo da conta vinculada, e mais os 40%, chegando até 100% desses 40% de todos os depósitos que foram feitos nas contas vinculadas do FGTS, ele pudesse pegar a soma desses 10% do saldo e os 40% da multa rescisória como garantia para um empréstimo de consignação. Qual é o grande benefício disso tudo? São as taxas de juros. A lei diz que podia chegar até 3,5% ao mês. Mesmo assim, nenhuma instituição financeira tinha feito. Foi Smith, Caio. Nenhuma tinha feito. E, nessa medida que nós estamos fazendo hoje aqui, estamos trazendo com o presidente Michel Temer, entre outras que foram também já realizadas, a taxa de juros do novo crédito. Nós vamos começar de 2,63. Eu estava vendo a taxa de juros, presidente Temer, do empréstimo direto, do varejo, o mínimo é 5% ao mês. Nós estamos com 2,63. E a tendência é de redução, de reduzir essa taxa de juros. É um aprendizado. Nós estamos começando nisso tudo. Então, presidente, é mais uma medida, o crédito consignado com garantia do FGTS, que está sendo entregue. Entre outras que nós tivemos aqui mesmo entregando, que foi o 50% do saldo do FGTS feito rateio do lucro, 50% do lucro do FGTS feito rateio proporcional às contas, o saldo das contas vinculadas dos trabalhadores. Já pelo segundo ano, esses valores são creditados. O último foi agora, no final de agosto deste ano. Hoje, amanhã, termina outra medida importante que está, que nós estamos dando, estamos também, que está acontecendo, e a Caixa amanhã conclui o pagamento das cotas do PIS-PASEP para trabalhadores que tinham contas de 1971 a 1988. independente da idade, também foi autorizado, foram mais 23 bilhões na economia. E esta medida de hoje, senhores, senhoras, é um potencial de mais de 37 bilhões para imediatamente ser feito. Então, prazo dessa operação até 48 meses, taxa de juros de 2,63 ao mês, e o trabalhador pode utilizar até 30% da margem consignável do salário. O que é preciso para isto? Que a empresa tenha o convênio de consignar a ação, o convênio desse empréstimo com o banco que ela tem, que ela está querendo fazer a operação, e o trabalhador tenha também, receba o salário pelo esse banco. No caso aqui, a Caixa Econômica Federal. Então, dito isto, logicamente, quais são os procedimentos para que o trabalhador possa ter acesso a esses empréstimos? Procurar uma agência da Caixa Econômica Federal. A partir de hoje, já está funcionando, todo o regramento está pronto, toda a legislação adequada, todos os sistemas de tecnologia da informação adequados. Procurar uma agência da Caixa e já ter acesso a esse novo financiamento. Então, eu gostaria, eu diria, um financiamento para esses empregados, principalmente da iniciativa privada. Já que hoje nós temos mais de R$ 60 bilhões nessa carteira, a Caixa Econômica tem já, na carteira de consignado, R$ 62 bilhões, dos quais apenas 6% desse mercado está nas mãos desse trabalhador hoje, que é da empresa privada, de natureza privada. Porque, por exemplo, a Caixa Econômica é a empresa pública de direito privado. Mas esse aí, é fácil você ter essas empresas, ter esse convênio de consignação, tem um tornovo muito pequeno e essas empresas privadas mesmo, elas têm uma rotatividade muito grande, um tornovo muito grande. E, com essa medida aqui, que nós estamos começando, você diminui, mitica o risco de crédito e, consequentemente, essas taxas de juros diminuem. E, logicamente, que o trabalhador tem um valor maior do recebimento desse crédito em taxas de condições diferenciadas. Então, presidente, é mais um benefício ao trabalhador brasileiro entre vários que nós já tivemos. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a todos e muito obrigado. Em seguida, fará uso da palavra o ministro de Estado do Trabalho, Caio Vieira de Melo. Hoje é um dia especial. Aos direitos do trabalhador está sendo acrescido mais um, que é o direito ao crédito. Senhor presidente, a iniciativa e vossa excelência é muito importante porque dá, acresce ao rol dos direitos que já o trabalhador seletista tem, esse direito especial. que é o direito ao crédito, que é o direito da cidadania, que é aquilo tudo que está assegurado na Constituição Federal. Esse é um direito inegável que todos os trabalhadores recebem nessa data por determinação de vossa excelência. Devo dizer que cheguei ao Ministério do Trabalho conduzido por vossa excelência com a missão de ser proativo, fazer o Ministério do Trabalho funcionar como o governo funciona até o último dia do mandato. E assim cumprirei, presidente. Várias iniciativas estão sendo tomadas como o microarquieto, Escola do Trabalhador, nós fizemos também para oito milhões de músicos a regulamentação do trabalho de músico e de artista. Isso foi feito e nós recebemos em nome do Ministério, não em nome pessoal, nem em nome do governo, vários e-mails e congratulações por essa iniciativa. Então, presidente, nós queremos dizer à vossa excelência que essa opção de crédito trabalhador vai dar a ele o direito de usar esse direito dele, esse crédito dele para quitar suas dívidas, para fazer uma reforma da sua casa, enfim, para melhorar sua condição de vida. O Ministério do Trabalho, como determinado por vossa excelência, está atento em relação à oportunidade de atender o trabalhador brasileiro na busca de uma condição de vida mais digna, mais cidadã, para que ele possa, assim, ter uma cidadania plena. São essas palavras, presidente. Muito obrigado. Neste instante, convidamos a senhora Keila da Silva Costa, trabalhadora seletista da empresa Mútua Assistência dos Profissionais do CREA e o presidente da Caixa, Nelson Antônio de Souza, a assinar em contrato de crédito consignado. O senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. eu quero cumprimentar a Keila da Silva Costa, que representa os beneficiários da nova modalidade de concessão de crédito consignado. O Padilho, o Caio Vieira de Mello, o Carlos Marum, o Nelson Antônio de Souza, os vice-presidentes, diretores e superintendentes da Caixa, os secretários, diretores, gestores de ministérios que aqui se encontram. E quero dizer interessante, o que eu percebi nestas falas foi o quanto nós fizemos em duas vertentes. Uma, uma vertente social, outra, uma vertente econômica. A vertente social é aquela derivada da liberação de valores que estavam, por assim dizer, inativados no poder público. quando o Nelson de Souza aqui mencionou as contas inativas do Fundo de Garantia, isto representou de um lado 44 bilhões de reais que beneficiaram 25 ou 26 milhões de trabalhadores. E o próprio título da conta estava revelando. Tratava-se de uma conta inativa, ou seja, ficava por conta do poder público. O poder público ia recebendo valores que eram ali depositados e ficavam com o poder público. Primeiro ponto. Então, a primeira vertente é a vertente, digo eu, social. Porque desta remuneração do Fundo de Garantia, que também, em momento muito oportuno, foi modificada pelo governo, como disse aqui também o Nelson de Souza, na verdade, metade, semestralmente, metade dos valores de rendimento do Fundo de Garantia vão para os trabalhadores. Neste semestre, foram 6 bilhões e 200 milhões. Depois, o PIS-PASEP, não é? PIS-PASEP, que alcança mais ou menos 23 a 24, hein? 23 a 24 bilhões de reais. E agora, me diz o Nelson de Souza, que neste crédito consignado há cerca de 37 bilhões em benefício dos trabalhadores, a começar pela Keila, mas com grande vantagem em matéria de juros. Esta é uma vertente social. A vertente econômica é perguntar para onde vai esse dinheiro. Esse dinheiro vai para a economia. Estou falando de quase 100 bilhões de reais que vão para a economia, que movimentam a economia brasileira. Não foi sem razão que logo, ao tempo em que se liberaram os valores das contas inativas, o próprio varejo logo reagiu. não é? Então, esse trabalho que a Caixa Econômica está fazendo, que o Ministério do Trabalho está fazendo em favor do trabalhador, eu volto a dizer, tem também uma vertente econômica. Isto significa a circulação do dinheiro. E é isto que ajuda a economia nacional, que nos ajudou a sair de um PIB, que em maio de 2016 era menos 5,9%, negativo, menos 5,9%, que permitiu que no final de 2017, já em dezembro, já em dezembro, o PIB fosse menos 3%, ou seja, avançamos 2,3%. Depois, no final de 2017, foi mais 1%, ou seja, avançamos o PIB em 6,9% em um ano e meio, mais ou menos. Este ano, de igual maneira, o PIB está aí em torno de 1,4%, 1,6%. Confesso que se não fosse a greve dos caminhoneiros, que paralisou um pouco o país naquele momento, mas o fato é que iria a 3,2%. Portanto, a recuperação econômica visível. De outro lado, interessante que ao longo do tempo, essas medidas também, veja que a circulação do dinheiro é curioso, o círculo, digamos virtuoso, a circulação do dinheiro faz com que também se abram empregos. Não foi sem razão que neste mês de agosto nós batemos, não é, Caio? Um recorte em matéria de carteiras assinadas. Foram mais de 110 mil carteiras assinadas agora no mês de agosto, somando um total só neste ano de cerca de 570 mil carteiras assinadas. de fora a parte, mais ou menos 1 milhão e 500, 1 milhão e 600 mil novos postos de trabalho. O que são os postos de trabalho e o que revela os postos de trabalho? Revelam que a economia, girando, como está girando por todos esses fatos que eu mencionei, permite que as pessoas se estabeleçam. Ou é, muitas vezes, emprego informal, ou muitas vezes são pequenos estabelecimentos, desde um cajinho de pipoca até uma venda de alimentos, etc. Ou seja, pessoas que se ocuparam por força dessa mobilização, dessa movimentação da economia brasileira. Ainda mais, e aqui foi ressaltado, que não há nenhum prejuízo para o trabalhador em matéria jurídica. Porque, de vez em quando, dizem tiraram aí direitos dos trabalhadores. Eu costumo dizer, minha gente, precisa ler a Constituição. Quem vai à Constituição e lê lá o artigo 7, percebe que os direitos estão elencados no texto constitucional. E nenhuma lei infraconstitucional, seja lei ordinária, seja portaria, seja decreto, pode retirar aquilo que está previsto no texto constitucional. Então, mesmo a modernização trabalhista, tudo isso, veio neste círculo virtuoso que eu estou indicando. Então, eu quero realmente cumprimentar os membros do meu governo. Quero cumprimentar mais o aviso do Nelson Antônio de Souza, o Caio Vieira de Melo, naturalmente, o Marungo e Padilha, que aqui é interessante, é um trabalho conjunto do governo, no sentido de obter estes avanços. E cumprimentar os trabalhadores brasileiros, porque há duas forças produtivas no nosso país que se casam. De um lado, os empresários, mas, de outro lado, os trabalhadores. É desta conjunção pacificada, desta relação, que nós conseguimos ao longo do tempo, que o país se desenvolve e cresce. E posso dizer, sem medo de errar, que, muitas e muitas vezes, quando eu vou aí para o exterior, como aconteceu ontem, por exemplo, eu vejo os cumprimentos dos vários países em relação ao que aconteceu no Brasil nesses dois anos. Então, isto tudo é fruto do quê? É fruto de figuras como o Nelson Antônio de Sousa, o Caio Vieira de Mello, os empresários e os trabalhadores brasileiros. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.